O PC para o presídio inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, tem preocupado bastante moradores e autoridades. São criminosos perigosos e a cidade não possui penitenciária de segurança máxima. Uma audiência pública foi realizada na tarde desta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir a possível transferência de membros do PCC para o presídio inspetor José Martinho Drummond em Ribeirão das Neves. Por se tratar de criminosos de alta periculosidade, a cidade não possui penitenciária de segurança máxima para receber os presos. E isso tem deixado bastante preocupados moradores e autoridades da região. A nossa cidade já deu a contribuição dela, o que diz presídio, e a gente não aguenta mais isso. Um presídio de segurança máxima tem que ter toda a estrutura, e Neves não tem estrutura para isso. Quando você aglomera todos esses presos, onde se fala em torno de 1.500 presos do PCC, num local só, o que põe risco não é só Ribeirão das Neves, é Belo Horizonte, é Contagem, é Betim. Então é uma covardia com o município e com a grande BH. Nós estamos falando de presos que fazem parte de uma facção que está fora do país já, já está no Paraguai. E eles viriam então para uma unidade, Zé Martinho Drummond, que nós conhecemos, é conhecida como Peneira, vaza para tudo quanto é lado. É um lugar totalmente sem condições de receber. E mais grave, como que se reúne 1.800 presos perigosos no mesmo lugar? Apesar de não ter uma data certa para a transferência, membros da facção do PCC, oriundos de diversas cidades do Estado, devem ser realocados para o presídio de Neves. Muita irresponsabilidade você colocar 1.500 presos num único município. Primeiro porque a unidade prisional, ela não tem estrutura, a edificação física dela é ruim para abrigar esses presos. Segundo, à medida que você leva 1.500 presos de uma facção criminosa para o mesmo lugar, onde já existem várias penitenciárias, outros presos serão cooptados e batizados pela essa organização criminosa. Enquanto isso, moradores e prefeitura se mobilizam para impedir a ida desses presos para a cidade. Desde outubro, a campanha PCC Não Assine por Neves está recolhendo assinaturas pela internet. Uma demonstração de insatisfação de quem mora por lá. Quando o preso paga a pena naquele local, no caso de Neves, a família muda, eu tenho que ter investimento na área da saúde, na área da educação. Neves precisa, sabe do que? É escola profissionalizante para capacitar aquelas pessoas sofredoras. Neves precisa de faculdade, universidade para capacitar aqueles jovens.